FUTURO PERMETO VINHERONIDA! FUTURO PERMETO VINHERONIDA! ESTAR VINHERONIDA! FUTURO PERMETO VINHERONIDA! MARGARIO QUE VINHERONIDA! E é essa, essa luta é jogando pra sua galera Enxergando a dele que você é uma bonita e sua bonita Pra gente feliz, pra gente Essa luta foi jogada, essa luta foi jogada E é essa luta foi jogada E é essa luta foi jogada E é essa luta foi jogada Baixa o som, baixa o som Baixa o som Essa luta sabe fazer gol E pra quem não sabe, nós vamos querer essa cidade Vamos cantar mais na cidade E que tem que ganhar a luta foi embora E que tem início a nossa convenção com a participação da nossa unidade Vamos estudar a nossa liderança No fundo sai aqui, no fundo sai aqui, no fundo sai lá, não é Mas que eu não acredito que tem que dizer E o que eu vou falar pra política Vamos ajudar aqui na frente, pessoal Vamos ajudar aqui na frente, pessoal Boa noite a todas, boa noite a todos, um prazer Eu quero dizer a você A honra, o prazer e a satisfação Estar aqui junto com você Na maior comunicação da história política e política Na maior comunicação da história política e política O partido trabalhista Valeu